E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de KOF ao estar aqui no canal. E galera, chegou aí galera, o novo banner e muitas novidades aqui pra nós e vamos estar conferindo neste vídeo, mano. Então, mano, se você tá aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e ativa todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo do canal, estará sempre bem informado e deixando o teu like nesse vídeo, que o teu like é importante e me ajuda bastante, pessoal. Então vamos lá galera, conferir aqui as novidades. Mano, chegou galera aqui, velho, o novo banner do Ignis que eu falei pra vocês, mano. Olha aí, ele galera, esse lutador incrível acabou de chegar pra nós no global. Então pessoal, vamos estar conferindo aqui esse banner incrível. O Ignis aí galera, que é um lutador de ataque de elemento roxo. Como eu falei lá no vídeo anteriormente, mano, ele possui a sua primeira habilidade aqui, que ele vai estar ganhando super armadura por 3 segundos e aumenta a taxa crítica em 17% por 5 segundos ao usar uma habilidade, mano. Sua segunda habilidade aqui, galera, ele inflige dano equivalente a 652%, certo? E isso aqui galera, essa habilidade dele aqui só funciona no PVP, mano. Só de jogador versus jogador, beleza? O alvo não pode ativar buffs de habilidade ativas por 4 segundos ao acertar uma habilidade. Então galera, o seu adversário fica totalmente aí, galera, ele não consegue usar a habilidade de buff ativa, mano. Então ele vai ficar em possibilidade de usar as habilidades dele por 4 segundos aí, quando você acerta esta habilidade. E aqui galera, na flecha divina, você vai estar ganhando aqui um lança relâmpago no alvo ao efetivar uma habilidade e aumenta o tempo de recarga da habilidade ativa em 2 segundos, certo? Causa dano de choque equivalente a 30% do ataque a cada 1 segundo por 5 segundos. Então, essa habilidade aqui, mano, tem um dano de choque aqui, certo? De 30% que vai estar causando dano a cada 1 segundo por 5 segundos. Beleza, pessoal? A sua habilidade de golpe aqui, mano, ele aumenta o ataque de membros ativos na equipe em 10% por 10 segundos. E o lutador de lutador Ness recupera aí o PV em 10%. Então, para lutadores Ness aí, recupera aí o PV em 10% também. Certo, pessoal? Então, mano, ele é um lutador incrível com grande potencial, um alto poder de combate, mano, no PVP. É um personagem, mano, muito bom. Aqui nos seus efeitos de núcleo, mano, vamos estar conferindo aqui. Aqui, pessoal, na sua primeira habilidade de núcleo aqui, ele aumenta o ataque em 3% e a penetração em 400 por 5 segundos em cada ataque. E acumula até 5 vezes, mano. Olha que roubado, cara. Muito bom esse núcleo dele aqui, que aumenta muito, mano, o seu poder de combate. E aqui, pessoal, na sua segunda habilidade de núcleo, ele aumenta o dano causado ao alvo em 15% por 7 segundos. Ao acertar a habilidade nega-gênesis, certo? Essa habilidade aqui, que é a segunda habilidade dele, essa nega-gênesis, e reduz o dano recebido em 25%. Vai estar reduzindo o dano que você recebe do seu adversário em 25% e vai estar redefinindo o tempo de recarga da flecha divina, que é a sua terceira habilidade, certo? E o tempo de recarga desse núcleo aqui é de 20 segundos. Vamos estar conferindo aqui aquelas habilidades que ele falou lá, ó. Nega-gênesis aqui, ó, certo? Que é a segunda. E a flecha divina que ele vai estar redefinindo lá, ó, que é essa de baixo aqui, certo? Como citado lá. Mano, é um lutador muito bom. Tem um potencial muito grande. Vale a pena suas invocações nele. Teve muita gente que estava aguardando esse lutador, mano. Então, eu, infelizmente, eu estou pobre aqui, cara. Só tenho mil rubis, certo? E aqui, pessoal, olha só. Chegou aqui também, galera, novos buffs, certo? Esse buff aqui dura um dia, termina em um dia, que aumenta a taxa de ganho de item na masmorra de XP. Então, vai estar aumentando o seu ganho lá das poções de XP lá na masmorra de XP. Eu não sei se todos os dias vai ser um buff diferente nessa questão aqui que só termina um dia. Porque teve um evento aí que foi dessa mesma forma. O buff durava um dia. No próximo dia era buff de ouro. No outro dia era buff de núcleo. Mas aqui, pessoal, a coisa mais importante e interessante aqui é o aumento de XP obtido na missão épica do episódio 0 e do episódio 1. Então, mano, se você não aproveitou ainda para poder ganhar os seus buffs e conseguir passar lá a missão épica, esse é o momento. Bota para farmar durante a madrugada, durante o dia, nessa quarentena aí. E, galera, farma bastante buff para você conseguir concluir lá as missões épicas, beleza, pessoal? Esse é o melhor momento aí. Eu vou estar gastando meus apetudinhos nisso, cara. Meus apetudinhos eu vou estar gastando nisso. Mano, estou tentado aqui, velho, a tentar invocar o Ignis aqui, velho. Estou muito tentado, mano. Não vou omitir. É uma tentação da poxa. É um personagem muito bom, cara. E aí, galera? Vocês vão adquirir esse personagem? Vocês estavam esperando por ele, cara? Muito bom. Também chegou aqui, galera, a super missão de alma. Voltou aqui para nós, beleza? E aqui você vai estar adquirindo várias almas, poeira anímica e muita coisa aqui, mano. Almas de prata, almas de bronze, almas roxas e almas douradas você vai estar adquirindo aqui, certo? Isso aqui, pessoal, olha que top. Todos os dias. E no sétimo dia, quando você concluir tudo, você vai estar ganhando aqui 30 almas de arco-íris. Esse evento já aconteceu várias vezes aqui para nós. Então, não é a primeira vez que ele acontece aí, certo? Além disso, pessoal, também chegou um novo evento aqui, ó. Não é esse, não. Cliquei errado. Não é esse. É um outro evento de Halloween que chegou para nós, que vai estar nos dando bastante rubi, mano. Olha que top. Além de dar rubi, também vai estar nos dando ouro. Esse aqui, ó. Pegue o cabeça de abóbora, mano. Olha que nome de evento, cara. Então, mano, aqui você vai estar ganhando ouro, certo? Além de você ganhar ouro, você vai estar ganhando as figurinhas para você estar aumentando a afinidade dos lutadores. Essas figurinhas servem para todos os tipos de lutadores e também você vai estar ganhando ouro. Mas o mais interessante dessa missão, mano, é aqui, ó. Ao você concluir ela, você vai estar ganhando rubis, mano. É isso mesmo. Isso durante os 15 dias, cara. Olha que top. Esses eventos do Coffee ao stack estão chegando atualmente, mano. Estão bem generosos. O evento de Halloween chegou já dando bastante rubi. Esse evento aqui também vai chegar dando bastante rubi. Porque todos os dias, mano, você vai estar ganhando aqui, ó. Já ganhei o meu primeiro aqui. 25, né? Mais 50, 75. Mais 100, 175 rubis por dia, cara. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, pessoal, esse é um novo evento que chegou. Então, galera, só nesse evento, mano, você vai estar aí ganhando 2.625 rubis, cara. Olha que top. Que demais. Ai, que delícia. Top. Então, é um evento muito bom, certo? Faz todo dia aquela missão lá, mano. Da abóbora lá. E você já vai estar ganhando aí esses rubis, beleza? Só de você concluir as três missões diárias aí. Então, mano, são essas as novidades que chegaram aí pra nós, cara. O jogo tá incrível. Ainda tem mais novidades pra chegar. A gente vai estar aguardando aí a chegada da Alice também, que eu citei no outro vídeo. E também a chegada aí, pessoal, depois do evento da Leona aqui. Também chegará aqui o evento aqui da Miley. Então, mano, tem várias coisas pra chegar ainda pra nós, cara. Tá muito bom o jogo. Tá chegando muita novidade. Só falta eles melhorar o PVP do game, mano. Que continua lagado, infelizmente. Um jogo muito bom. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sininho, ativando todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixando teu like nesse vídeo, que teu like é importante, me ajuda bastante. E comenta aí, galera, se você vai adquirir o Ignis. Ou se você já foi o sortudo e já adquiriu esse lutador incrível. Então, mano, é nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri